Está no ar mais um programa Gestão do Agronegócio. Se você não pôde assistir qualquer uma das edições do programa em seu horário habitual, você tem ainda a opção de acessar o site que está em seu vídeo agora e assisti-lo pela internet. Fiquem conosco, porque hoje teremos várias atrações interessantes. Foi concluído, na última sexta-feira, dia 25 de março, na comunidade do Rancho Alegre, o curso de produção de salgadinhos, fruto da parceria que se inicia entre Prefeitura e EMATER, para levar até as comunidades rurais meios para a profissionalização e aumento da renda familiar. Na oportunidade, falou pela EMATER a senhora Almeire Maria Ribeiro, que ministrou o curso. Esse curso veio para a comunidade Rancho Alegre, em parceria com a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Desenvolvimento Social, através da primeira-dama, Cleusa Marino. E o ganho para esse curso, para as participantes, além delas enriquecer a alimentação da família delas, elas também já economizam, porque elas não precisam comprar. E aqui também, como é uma comunidade, um distrito que passa muitas pessoas à beira da BR, elas têm as possibilidades de comercializar o que elas aprenderam durante o curso. E também o senhor José Orlando de Oliveira, chefe do escritório local. Essa parceria que a gente está fazendo aí com a Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento e Ação Social, é importantíssima. Nós tivemos, eu, o Claudio, a TV Morrinhos e ao meio, lá, junto com ela, a gente traçamos esse projetinho de estar desenvolvendo esses cursos, né? E, com certeza, nós vamos desenvolver vários outros, realmente. E o que é EMATER? EMATER acabou, depois voltou como agência rural, depois passou para a Secretaria da Agricultura, agora está retornando EMATER de novo, né? O pessoal fica perdido com esse nome EMATER. EMATER hoje, gente, é a Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária. A nossa missão, hoje, é contribuir para o desenvolvimento do agronegócio local e regional. Em especial, contribuir para o desenvolvimento do agricultor familiar, tá? Pela Prefeitura, a senhora Elisabeth Mendonça Reis representou a primeira-dama, Cleusa Marina. Hoje, eu estou vendo aqui essa maravilha, que eu acho que vai ajudar muito vocês aí com... na renda da família, né? Para somar com vocês, para estar dividindo. Eu tenho certeza que, de cada centro de salgado que vocês fizerem, vocês vão estar ganhando por volta de 40%. Né? E a gente está aqui para fazer novas parcerias, nós estamos pensando em novos cursos para frente, de alimentação alternativa também. E dentre as alunas do curso, falou a mais nova do grupo. Nós tiramos muito aproveito desse curso, não porque é uma coisa que todo mundo sabe fazer, mas é uma coisa que muitos têm vontade de aprender, de se profissionalizar, de tirar dúvidas, né? Nós estamos aqui pensando até em fazer, né? Uma fabriquinha aqui para nós, para nós pôr tudo, uma cooperativa, para a gente fazer proveito de tudo que nós estamos aprendendo aqui. O programa Gestão do Agronegócio esteve mais uma vez com o senhor João Donizete, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Morrinhos, desta vez para falar sobre o projeto para 2011 de moradias no campo. João, o que foi feito no ano de 2010 em relação à moradia rural no município de Morrinhos? Bom, nós tivemos no ano passado, no ano de 2010, que na verdade iniciou no ano anterior, já um trabalho, já abrangendo essa tão sonhada, essa tão necessidade, essa carência tão grande, que é a moradia rural, principalmente as famílias que são beneficiadas pelo crédito fundiário. São famílias que detêm o imóvel e na maioria deles não tem construção. No ano passado, dentro da modalidade, o programa Nova Morada, construímos 25 moradias no ano passado, espalhada, pulverizada em todo o nosso município. São 25 moradias que foram construídas, o governo federal entrou com um valor de 6 mil reais, sem reibolso, isso diga-se que é importante dizer, sem reibolso, e o mutuário entrou com uma contrapartida de 2 mil reais. Isso culminou e o resultado foi muito interessante, foi a construção de 25 novas moradias que o pessoal está habitando, e com certeza deu um resultado, uma qualidade de vida melhor para as nossas famílias rurais. Um outro ponto importante é, a partir de agora, os rurais, principalmente no estado de Goiás, estão inseridos dentro desse programa que é um sucesso hoje, que tem alavancado, inclusive, o desenvolvimento do nosso país, que é o programa Minha Casa Minha Vida. Os rurais estão inseridos e a gente está trabalhando, iniciou também no ano passado as inscrições, todo o trabalho de cadastramento, e esse ano já culminou já num resultado bastante interessante. Nós temos já um público já cadastrado, com projetos prontos já, pronto para ser protocolado na Caixa Econômica Federal, a entidade, ou seja, a instituição financeira que é a pagadora, a gestora desse programa. As famílias, os agricultores familiares, eles são qualificados e são separados por grupos, chamamos de grupo 1, grupo 2 e grupo 3, trabalhamos num primeiro momento com o grupo 1, esse grupo 1 nós temos já 76 projetos, tanto na área da construção e reforma, já pronto para ir para a Caixa já. Consideramos que é um resultado bastante relevante dentro do que é o início agora desse nosso programa. Até que valor vai ser financiado para ser construído a casa? O que define o valor a ser financiado para cada beneficiário, é de acordo com o rendimento dele feito na DAP. DAP é o documento que cadastra hoje e que qualifica o público, se é agricultor familiar ou não. Esse documento, essa declaração de aptidão ao Pronaf, era até então para as pessoas buscarem financiamento na instituição financeira, que é o Pronaf, o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, e hoje ele é aproveitado também e serve de parâmetro para definir o público que vai ser beneficiado pelo programa Minha Casa Minha Vida. O grupo 1 são pessoas que detêm rendimentos até 10 mil reais e ele pode contrair junto ao agente financeiro até 15 mil reais para a construção da sua moradia. Isso é importante dizer que é sem retorno. Ele tem o acesso a 15 mil reais e não devolve um centavo para os cofres públicos. Ou seja, ele vai utilizar todo o recurso dele para a construção da moradia. A obrigatoriedade dele, o compromisso dele com o agente financeiro e com o programa é deixar a casa construída conforme projeto já pré-determinado pela Caixa. O grupo 2, que são pessoas que detêm rendimento a partir de 10 mil reais, de 10 mil a 22 mil reais, ele pode contrair um financiamento de até 40 mil e 600 reais. Desse valor, ele tem um bônus de 7 mil reais. Ou seja, qualquer que seja o valor que ele venha contrair, ele tem um desconto de 7 mil reais. É um bônus para incentivar, digamos assim, para facilitar a vida desse produtor. O grupo 3, que é a última qualificação do agricultor familiar, são pessoas que detêm rendimento na carta da DAP, de 22 mil até 55 mil e 800, e ele pode pegar até 72 mil reais para construção ou reforma de sua moradia. E aí sim, ele não tem bônus de adiplência ou qualquer que seja. Ele vai financiar e vai pagar as prestações, mas com juros bastante suave. Então, esse público, ele tem acesso a todas essas modalidades de recursos para poder melhorar e até mesmo construir uma nova moradia. Queria que você falasse mais uma vez, mais detalhes, sobre estes projetos, o quantitativo, quantos projetos são? Já está com 76 do grupo 1, que são construções, que esse público tem acesso até 15 mil sem nenhuma devolução, e já estamos prontos também para ir para a Caixa, mais 47 projetos, que é do grupo 2, que é aquela qualificação que eu havia dito anteriormente. Então, são 144 projetos hoje que já estão prontos para ir para a Caixa, que foi todo um trabalho feito desde o ano passado, cadastrando, cadastrando, xerox, cópia, certidões e tudo mais, com a participação de profissionais que ajudam na elaboração e também no análise do projeto. São 147, 144 projetos que estão prontos para ir para a Caixa. E eu gostaria de dizer, mais uma vez, da importância desse programa do governo federal para com os agricultores familiares. agricultores familiares são aqueles que detêm a posse de um imóvel até quatro módulos fiscais na nossa região, que seria em torno de 160 hectares. Também o arrendatário, o comodatário, também é passível de ser beneficiado por esse programa. E a gente pôde verificar que no nosso município, apesar de todos, porém, apesar de todo o avanço da tecnologia, da melhoria de estrada, do escoamento de produção, da tecnologia de produção do agronegócio e tudo mais, mas ainda carece de uma melhora aí muito grande nas moradias rurais. Há muitas moradias precárias, com estilo antigo, que não poderia ser mais habitado. Então, esse programa vem realmente resgatar essa cidadania desse público tão importante que é o agricultor familiar. João, o programa de gestão do agronegócio agradece mais uma vez as suas colocações, as suas informações, que tem enriquecido o nosso programa. Muito obrigado. A gente é que agradece. Estamos aí para dar a nossa contribuição, dar as nossas informações. Conte com a gente, para a gente estar dando esse subsídio necessário e, digamos, podemos dizer com segurança que o programa vem enriquecer, vem contribuir diretamente para o desenvolvimento do nosso município. Estamos aqui com as portas abertas. O nosso público nos procura para buscar mais informação com relação a esse programa e outras informações que se julgar necessárias. Parabéns pelo programa. E a gente vai estar aqui contribuindo para que esse programa seja realmente um marco importante para o desenvolvimento e, principalmente, para veicular as notícias tão importantes do nosso setor que movimenta e, com certeza, garante o desenvolvimento do nosso município, da nossa cidade. Confiram agora as cotações de preços dos principais produtos do agronegócio. Soja em grãos, saca com 60 quilos, preço à vista, R$ 42,30. Milho seco, saca com 60 quilos, preço à vista, R$ 27,00. Feijão carioca, saca com 60 quilos, preço à vista, em Goiânia, R$ 92,50. Arroz em casca, saca com 60 quilos, preço à vista, em Goiânia, R$ 35,50. Arroba do boi gordo, em Morrinhos, preço à vista, R$ 95,00. Arroba da vaca gorda, em Morrinhos, preço à vista, R$ 87,00. Arroba do suíno tipo carne, em Goiatuba, preço à vista, R$ 62,50. Arroba do suíno tipo banha, em Goiatuba, preço à vista, R$ 52,00. Bezerro Nelore, R$ 700,00. A cabeça, Bezerra Nelore, R$ 500,00. Garrote Nelore, com até 24 meses, R$ 1.200,00. Novilha Nelore, R$ 900,00. Vaca Concria Nelore, R$ 1.200,00. Vaca Magra, R$ 850,00. Bezerro Mestiço, R$ 600,00. Bezerra Mestiça, R$ 450,00. Garrote Mestiço, com até 24 meses, R$ 1.000,00. Preço médio do leite tipo C a granel, paga o produtor em Goiás, R$ 0,68.